Hoje eu vou ensinar você a preparar esse delicioso manjar de coco com calda de ameixas. Fica comigo até o final! Olá, seja muito bem-vindo! Eu sou a Pri! A receita de hoje é muito tradicional na mesa de muitos brasileiros. Faz parte dos almoços de domingo e também da mesa natalina. É uma sobremesa muito refrescante, que é um manjar de coco com calda de ameixa. Nós faremos hoje uma versão vegana. Ela fica muito gostosa, é uma receita muito fácil de fazer. E nós vamos precisar de pouquíssimos ingredientes. Vamos para o fogão e uma panela. Fogo baixo para o começo. E aqui vamos colocar leite de coco. Você pode usar o leite de coco de garrafinha ou o leite de coco natural, feito com o próprio coco. Vamos utilizar a água. Se você utilizar leite de coco natural feito em casa, não precisa utilizar água. Você vai dobrar a quantidade do leite de coco. Mas não se preocupe que a receita completa vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Um pouquinho de baunilha. Açúcar. Qualquer açúcar. Só não recomendo o mascavo, porque senão o seu manjar vai ficar muito escuro. E aqui o amido de milho. Vamos misturar bem com o fuê. Fogo baixo. Misture bem até dissolver tudo. Mexe com o fuê até dissolver todo o açúcar e o amido. Minha mistura começou a engrossar. E aqui o processo é bem rápido. Vou pegar a espátula de silicone. Para mexer melhor o fundo. Para não ficar com o creme no fundo queimando. Depois que ele engrossou, você vai cozinhar por mais ou menos 40 segundos, 1 minuto. E o nosso creme está pronto. Vou desligar o fogo. Olha que creme lindo. Perfumado, gostoso. Agora a gente vai levar esse creme na nossa forma. Eu vou colocar nessa aqui, que é um monte de plástico, própria para pudim, para manjar. E eu vou levar para a geladeira por cerca de 6 horas, 7, mais ou menos. Até ele gelar bem. Você pode também utilizar a forma para pudim. Aquelas formas de alumínio, pode usar também. Ele não fica um creme muito doce. E a intenção realmente é essa. Porque a gente vai fazer uma calda ainda de ameixa para colocar por cima. Então a calda vai completar a doçura dessa sobremesa. E aí, está gostando dessa receita? Já se inscreve no canal, curte esse vídeo e compartilha. Enquanto isso, eu vou levar o meu manjar para a geladeira. Enquanto o nosso manjar está na geladeira, a gente vai preparar a calda de ameixa, que também é muito fácil. Vamos precisar do fogão novamente e de uma panela. Vamos colocar aqui o açúcar, a água e ameixa. Fogo médio-baixo. Que vai levar em torno de 10 minutos. Vai depender do seu fogo. Porque o que eu já percebi é que fogo baixo em um fogão pode não ser fogo baixo em outro. Então depende muito da sua chama. Então fica atento e vai mexendo até você sentir que essa calda começa a engrossar. Mexe até dissolver completamente o açúcar. Depois você só vai precisar mexer de vez em quando. E a gente vai deixar isso cozinhando até reduzir essa água, essa quantidade de líquido, pela metade. E a nossa calda já está reduzindo. Vou deixar só mais um pouquinho. A ameixa já está soltando a cor linda dela. Está ficando uma calda perfumada. Linda, linda. Vou deixar só mais um pouquinho. Daqui a pouco eu mostro para vocês o ponto certo. Aqui a calda já reduziu pela metade. E para mim já é o suficiente. Nossa calda já está pronta. Perfumada. Linda. Com uma cor muito vibrante. Uma cor linda, linda. E a gente vai levar ela para a geladeira. E ela vai engrossar um pouquinho mais quando ela estiver fria. Então eu não vou cozinhar demais para ela não ficar muito dura. Nesse ponto ela já está perfeita. Reduziu pela metade. Desliga o fogo. E a gente leva para a geladeira. Já fizemos o nosso manjar, que está na geladeira. Já fizemos a nossa calda, que também vai para a geladeira até o manjar ficar pronto. E aí, quando estiver tudo geladinho, tudo firminho, a gente vai montar. E eu volto para mostrar para vocês. Enquanto isso, se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha e deixe aqui embaixo seu comentário se você está curtindo, se você gostou da receita. Ok? O nosso manjar ficou pronto. Depois de seis horas na geladeira, ele já ficou firme e suficiente para poder desenformar. Eu vou virar ele num prato e jogar a calda por cima. Se você quiser vender ele assim na embalagem de plástico, você pode jogar a calda de ameixas aqui em cima, colocar a tampa e comercializar assim. Mas a gente vai desenformar num prato e colocar a calda por cima. A nossa calda também ficou pronta. Ela não fica muito grossa. Se você perceber que depois de seis horas na geladeira ela ficou muito grossa, você pode adicionar um pouquinho de água para deixar ela mais fininha. E outro detalhe, se você não gosta de ameixa, não é muito fã, você pode utilizar uma calda de morango, uma geleia de frutas vermelhas ou até mesmo uma calda de chocolate em cima desse manjar, vai ficar uma delícia. Agora o nosso manjar está pronto e a gente vai finalizá-lo com a calda de ameixa. Vamos deixar ele bem bonito. Coloca algumas ameixas por cima dele. Um pouquinho de calda. Algumas ameixas dentro dele. É, pra mim ameixa nunca é demais, adoro. E tá pronto. Pronto pra ser servido e deixar a sua mesa ainda mais bonita. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Chegou a melhor hora da receita, a hora de provar, para ver se ficou bom. Mas antes de provar, eu quero saber o que você está achando dessa receita. Curte esse vídeo, se inscreve no canal, compartilha e deixe aqui embaixo seu comentário. Vamos lá, vamos ver se ficou bom. Ficou muito refrescante. A combinação do coco com ameixa ficou perfeita. Não ficou muito doce, ficou numa doçura ideal. Ficou muito gostoso. Espero que você faça e que você também goste. Vejo vocês no próximo vídeo. Beijinhos da Pris. Tchau. 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 Tchau.